Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje a gente vai testar o Lexus LC500, um carro que eu nunca imaginava que ia vir para o Forza e ele está aqui. Mas eu tenho uma triste notícia, ele é pesado pra caramba mano. E a gente vai fazer uma configuração de tonagem nele e depois a gente vai testar ele em algumas corridas. Eu vou colocar a transmissão AWD que é compatível com ele. Essa versão eu quero colocar biturbo. Temos aqui o kit de carroceria da Libest que deixa ele mais insano ainda. Eu vou colocar o aerofólio da Libest, mas o aerofólio do Forza dá mais aderência e tem como colocar mais peças também. Dá pra colocar pneu de rali porque ele é compatível. Largura de pneu traseiro no máximo. Diferencial de corrida. Molas e amortecedores de corrida. Barra estabilizadora na frente e atrás. E uma redução de peso pra tirar 400 quilos e ele ainda tá pesando 1.600. Eu vou colocar essa roda porque parece muito com os modelos que o pessoal utiliza lá no Japão. A única peça de motor é o volante de rua. Eu vou colocar um design nele e o nome do criador tá aparecendo aí na tela. Olha só, esse aqui é o resultado do nosso Lexus LC500. Ficou da hora, agora falta a gente testar ele. Cara, eu tenho um tempo nessa pista aqui com a BMW M8 Concept e a gente vai tentar bater o tempo dela. Apesar que a BMW tem mais reta, né? Essa aqui é a configuração de tunagem que eu fiz nela pra quem quiser copiar, mas eu vou compartilhar ela também pra quem quiser baixar com esse motor original. Bora lá, mano. Não vai ser uma tarefa fácil pra esse carro aqui bater o tempo dessa BMW. Lembrando que a BMW também tá compartilhada a tunagem, porque essa BMW é mais pra reta, né? Ó, na curva esse carro aqui vai embora, ó. Ele é muito bom de manobra. Deve ser um carro muito bom na classe A de corrida, de circuito. E deve ser muito bom também na classe S1, mas não deve virar tempos absurdos, né? Ó a BMW na reta, ó. A gente vai tentar bater o tempo dessa BMW aí, sendo mais agressivo nas curvas, né? Que é o ponto forte desse carro aqui. Vamos ver se a gente consegue passar ela. Eu tô fazendo ela com o motorzinho original pra gente aproveitar um pouco do motor V8 do carro, mas em breve a gente pode fazer uma versão com outros motores, né? Esse carro aqui tem um monte de motor, tem até motor de Lexus LFA e dá pra colocar na classe S1 também. Só que, mano, esse carro é pesado, hein? Impressionante. E na vida real ele é pesado mesmo, ele pesa duas toneladas. É um carro cheio de tecnologia. Não é um carro... É mais um carro que chegou pra gente que não é uma pegada de pista, é mais um carro muito bonito e muito confortável. Cheio de peças nobres, muita coisa artesanal. É um carro pra quem quer chamar atenção, né? O design desse carro é insano. Eu nunca imaginei que esse carro ia chegar aqui no Fosa. Repara o nível de manobra desse carro. Deixa a BMW lá atrás, tá vendo? Nas curvas dá pra aproveitar muito. É um carro muito bom. Eu vou compartilhar a tonagem pra quem não quiser fazer as peças. Quem quiser bater esse tempo aqui, é só entrar na pista que eu entrei aqui e pegar essa tonagem. Se você quiser melhorar alguma peça, manda ver também. Olha, arrancou um segundo da BMW, hein? Mano, essa pista aqui do vulcão tem bastante curvas. Vamos ver se a gente encontra algum carro aqui pra desafiar esse. Vamos lá, mano. Eu peguei o tempo aqui de um Eclipse GTS. Esse aqui pertence ao Igão, que joga com a gente direto aí. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, acompanhar ele, né? Tomara que o Igão não tenha feito esse tempo aqui pra valer, né? Mas, aparentemente, sim. Esse carro aqui, dá pra gente ver que é um carro de gameplay, né? Pelo menos com esse motor aqui, a gente pode testar depois outras versões. Mas o peso dele é... Mano, é absurdo. É um carrinho que tá bem pesado. Pelo menos a gente tá conseguindo acompanhar o Mitsubishi Eclipse. Vamos ver se ele erra em algum ponto, né? Nesse modo rivais aqui, pra gente tentar ultrapassá-lo. É só se concentrar um pouquinho, mas não tá tão longe não. Vamos ver aqui se eu encontro algum erro. Depois eu quero ver esse carro aqui na classe S1. Eu queria comprar mais um modelo no leilão. O pessoal aí disse que conseguiu comprar dois. Aí, se eu pegar mais um, eu vou fazer uma versão S1. Mas eu não acredito que ele vai ser um carro mega competitivo, principalmente por causa do peso. Olha, o Igão errou ali atrás. Vamos ver se a gente consegue aproveitar esse vacilo dele ali. E ir embora. O Eclipse... Dá pra ver que na reta o Eclipse é bem melhor. Tá acompanhando de novo. E essa pista aqui tem bastante reta. Mas quando chegar ali nas curvas, a gente pode sair com mais velocidade, ó. Já pode entrar com mais... Com o pé embaixo, entre aspas, né? Dá pra ir com mais velocidade. Quem tiver coragem de colocar nesse carro aqui o aerofólio do Forza, dá pra você colocar outras peças, tá? Porque o aerofólio do Forza, milagrosamente, abaixa o nível do carro e você pode colocar mais peças nele. Não sei por que que esse carro aqui... Eu não entendi por que que o aerofólio dele não é ajustável. Sendo que o aerofólio do Camaro, que é praticamente o mesmo, é ajustável. Já esse aqui não é. Pessoal do Forza, tem hora que eu fico... Mano, não dá pra entender, né? Mas, pelo menos, esse carro tá aqui. O pessoal tá muito feliz que ele veio pra cá. É um carro que é outro modelo, tipo Cadillac, né? Uma proposta que não é de corrida, né? Ele não é um semipista. Um carro aí que era um conceito que muita gente achou que não ia sair do papel. E ele tá aqui, tá aqui no Forza. A gente tá testando ele. Não me lembro desse carro em outro jogo de corrida. Se você se lembra, deixa aí nos comentários. E o que você achou do design dele? Comenta aí também, tá? Eu não sei, mas talvez esse aqui pode estar no top 10 dos carros mais bonitos do Forza, né? O design desse carro aqui é insano. Tem gente que não acha ele bonito. Conseguimos tirar um segundo do igão. Mano, então é isso. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nada. Se for adquirir Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.